Mano, não é confirmado que eles vão começar a misturar o... O Salve ao Mundo com o Battle Royale, galera. Mas com esse negócio do foguete aí, eu fiquei bastante intrigado. Na moral. É, capai, mano. Não tinha isso, assim. Ele já tinha feito o Meteoro e tal, mas eles nunca tinham dado tanta ênfase pra um bagulho assim, tá ligado? É, 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 inimigo aí com você. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, trollou. Não tem nada aqui, velho, na casa. E aí, pau no cu, vem cá. Vai ter uma doze, vai ter uma doze. Oh, disse que vai ter, é, PB. Matei, 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 ó, o Cabininho. Só caiu um, 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 só caiu um. Ah, eu ataca uma bomba em mim mesmo. Ai, ai, meu cu. Nossa, dói, me matei. Ô, cara aí. Escar, escar. Tô longe, calma aí. Segura, escar na minha cabeça, vai. Escar é minha. Tem mais um, tem mais um. Tem mais. Ah, matei. Ah, double pistol, nossa senhora. Muito, 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 velho. Alguém quer, alguém quer C4? Tô com 8 C4 aqui, mano. Não quero parada, não. Ô, C4, hein. Não, alguém leva o Magic Hit, velho. Ai, eu dropei minha, peraí. Ô, caveira, tô com a caveira. Toma aqui, caveira. Ô, guys! Eu acho que é que é culpa da vida, também. Ai, ai, tomou, 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 tirou de snipe. Das costas, das costas. Das costas, das costas. Da esquerda tem mais, da esquerda tem mais, da esquerda tem mais. Já era. Tem um cai na direita e um cai na esquerda. Ele vai vir pra nós, ele tem que vir por causa da safe. Morto. Opa, matei na esquerda, matei na esquerda. Opa, tá safe, viado. Morto. Tá safe, é safe, é safe, vambora. Corre, baraca. Só corre, só corre. Run, bitch. Ninguém tem nada, não, de voar, não, velho. Ó, me arruma um Magic Hit, foi. O que a gente tá levando o Magic Hit, foi? Cadê a baraca, cadê a baraca? Tá lá. Aqui, tá aqui no meio do caminho. Deve ter, tem gente vir nas costas, baraca, nas costas, baraca. Por onde a gente veio. Pô, são 300 lá, porra. O cara tá sem shield já, velho. Moro, mata ele. Tô bem, tô me curando, tô me curando, tô me curando. Calma, calma, calma. Não, calma o que, rapaz? Ruxador. Ele tá trocando com o cara da frente. Pega ali, baraca. Baraca, não vai, 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 baraca. Chegou dois caras por trás lá, o squad por trás. Não vai, não vai. Construí já. Ô, louco, ele derrubou um. Vai, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Ele derrubou um, viado. Tô roxando com você, tô roxando com você. Só foi um só? Ué, tinha mais gente aqui, velho. Caiu tudo, mano. Relaxa, que o papai tá aqui. Porra, velho. Ó, double pump aqui, ó. Double dual. Vai pensar onde? Posição, filho. Tá aqui na arma, aqui na minha frente. É ele, é ele. O cara não morre não, hein, joio. O cara é mortal. Ó lá, ela não aconteceu na minha frente, não. Já vi, já vi, já vi. Ah, mano, é minha sniper. Eu troquei minha sniper com uma merda de uma arma. Cadê a sniper que eu peguei? Ah, mano. Quase morreu. Já faz um monte já. Tá na merda aquele lá, hein. Tem um monte, tem um monte. É um monte, é um monte, velho. Juntos aqui. Caiu, 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 caiu. Já era. Peguei os três de sniper. Pega aí, eu te mata-passo, viado. Peguei os de carne, eu peguei. Um, barato, peguei o cara andando, viado. Tão tomando tiro, tão tomando tiro de algum lugar, não. Não sei de onde. Carne 98, eu peguei. Ah, eu já vi que sei, viado. Peguei o cara andando, viado. Vejo, lá na construção lá, na casa. Não, não, não. Não, 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 não. Tiro! Alguém atirou de vocês? Alguém de vocês atirou? Alguém de vocês atirou? Não foi, nós não. Porra, meu. Vou nem editar, vou quebrar lá. Opa, é daí de trás aí, posição 150. Eu não sei, eu levei um tiro da montanha aqui, galera. Onde é que veio o tiro, velho? Você que veio daquela casa lá? Mano, ali tem uma construção ali, é L. Acho que eu levei um tiro daquela casa lá, baracó. Eu tô só com 2x, tem 4x pra dropar, não? Tomei, tomei na cara, já descobriu onde ele tá. Onde? Janela da casa do S, janela da casa do S. S? É um tirinho só, ele morre. É, alguém tem o kit full aí pra mim? Ele tava, ele tava pôndo. Me joga lá, cabelo, me joga lá, me joga lá, cabelo. Tô levando o kit full, tô levando o kit full. Me joga lá, me joga lá. Não, joga aí, dessa vez você me joga. Aqui, ó, kit full tá aqui, ó. Ai, 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 ai. O cara morreu aqui, viado. O nosso amigo que morreu aqui, velho. Sai daí. Ah, velho, trolou, velho. Ai, meu Deus. O caveiro só viu se matando, velho. Constrói aqui, porque o cara atirou na minha construção. Não é que eu viu se matando, não, velho. Como assim? Eu vi, eu catei o bagulho do chão, velho. Eu catei o bagulho do chão, velho. Eu não tenho o bagulho de voar, mano. O jump pênis, velho. Eu tava com o jump pênis na mão. Eu tinha catado o jump pênis na mão. O outro cara do time morreu. Só tem nós dois. Ih, eu não tenho o magic kit aqui. Não tenho o magic full, hein. Ih, ó. Cadê o magic kit? Porra, velho. Trollou, velho. Cadê o jump pênis, galera? Cadê o jump pênis? Eu tava com o jump pênis, velho. Ó, eu catei. O cara morreu na minha frente. Fui lá, catei o jump pênis. Eu aqui, não tá aqui, ó. Ah, tá aqui sim, viado. Olha aqui. Desgramado, tá... Nossa, ele tá escondido, filha da mãe. É nóis contra dois, né, Baraka? Hã? É nóis contra dois, hein? Sim, cara. Já vi um? Vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Passa a calma, cabelo. Ué, tá... O cara tava escondido, olhando pra mim aqui já. Ah, você já matou ele? Pra matar eu. Matei ele. E o outro? O que falta? O outro eu não sei. Ó, o outro aí, ó. Matei, viado, ó. Nossa, fudiz, é baraka. Mata não, mata não, mata não. Mata não. Mata não, pô. Não, mata não. Vou matar não, vou matar não. Ele tá onde? Ah, porra. O cara meteu o vapor do forte aqui, velho. Ixi, tá fudido não, mano. Tá construindo. Boa. Fiquei, guys. Vamos dar um saco aqui, mas... Batei na trap. Peraí, mano. Deixa eu dar um mijão aqui, que eu bebi muita água. Peraí, pô. Bom, os caras do nosso time caíram tudo, cabelo. Você reparou isso? Peraí, 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 peraí. Ó, o cara caiu de nada. O cara caiu na minha frente, explodiu. Não, ele foi desconectado, pô. Os dois foram desconectados. Isso, pô. E foi nada. Peraí que eu vou dar um mijo. Vamos jogar duas, vamos jogar duas, baraka. Peraí, peraí.